E olha, um levantamento da Secretaria de Trânsito de Rio Preto mostra que o número de multas de trânsito aplicadas nos motoristas foi de quase 80 mil do começo do ano até agora. Só em um dos radares fixos foram mais de 16 mil multas num período de cinco meses. Dá pra acreditar? O levantamento foi feito de janeiro a novembro deste ano e mostrou que quase 80 mil multas de trânsito foram aplicadas em motoristas de Rio Preto. Estava distraído. Aí passou um pouquinho do limite e ganhei uma multinha. De repente, na hora que você vai passar, um carro freia, aí você dá aquela freada, para no meio da faixa. A hora que ele vai, aí você toma a multa. Esse número representa uma média de 10 multas por hora. Para a Polícia Militar, o que falta é uma conscientização maior por parte da maioria dos motoristas. Esses locais onde tem os radares, eles são sinalizados. Os condutores sabem que tem o radar e ainda os condutores são persistentes na prática dessa irregularidade. Só neste radar instalado na Avenida da Saudade, uma das mais movimentadas de Rio Preto, foram aplicadas mais de 16 mil multas num período de cinco meses. É uma média de 105 autuações por dia. E não foi difícil flagrar motoristas em alta velocidade no local. Em pouco tempo que a nossa equipe permaneceu próximo ao radar, vários veículos passaram acima dos 40 por hora. Alguns a mais de 60 quilômetros. O aparelho foi responsável por 20% do total de autuações de radares fixos esse ano. Tendo em vista que o primeiro mês, em relação ao último mês contabilizado, já diminuiu mais de 50% o número de autuações. Mas mesmo assim, o motorista é contumaz ainda em praticar infrações de velocidade nesse local. Antes de instalar o radar na Avenida, foi feito um estudo no local, onde foi constatado um grande fluxo de veículos por dia e um desrespeito aos limites de velocidade. Primeiramente, a gente teve muitas reclamações das pessoas que moram nessa região, reclamações da escola, reclamações de empresas. E após que foi feito isso, após a colocação do equipamento de fiscalização, nós já percebemos que não houve nenhum número de acidentes mais nesse local. A velocidade é, sim, importante na questão do trânsito, porque pode ocasionar acidentes e ocasionar até mesmo mortes.